18 de maio é dia internacional de museus e é nessa data que começa a semana de museus em todo o país. O prazo para inscrições de museus e outras entidades culturais interessados em participar termina na próxima semana. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No ano passado foram 1.251 inscrições. Para este ano a expectativa é que ocorram mais de 1.500 inscrições. Sobre este processo eu converso com Ângelo Oswaldo do Ibra. Boa noite, presidente. Quais são as propostas que podem ser apresentadas pelos museus para a Semana Nacional de Museus? Boa noite. A Semana Nacional de Museus é um momento de intensa mobilização de mais de 3 mil museus no Brasil. A maioria deles vem participar e cada um traz uma proposta diferente. Há um tema geral que é proposto pelo Conselho Internacional de Museus e todos participam das mais diferentes formas com todo tipo de atividade cultural. Qual que é o tema deste ano? O tema deste ano é coleções geram conexões. Todas as coleções dos museus, elas nos provocam, elas geram conexões e nós vamos procurar sintonizar as coleções com tudo aquilo que está no universo sociocultural. Agora, durante a Semana Nacional de Museus, as visitações, elas aumentam bastante no país, não é isso? Com toda essa movimentação, os museus ampliam o público. Todo mundo vem participar, conhecer, desfrutar desse momento tão significativo e com isso nós ampliamos a visitação e garantimos também a continuidade desses visitantes. Quem vem ao museu sempre vai repetir porque vale a pena. Os museus interessados em apresentarem propostas, o que eles devem fazer? Até o dia 16 de fevereiro nós estamos recebendo as inscrições e os museus podem se dirigir ao www.museus.gov.br Muito obrigado, presidente. Voltamos com você no estúdio, Renata.